Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Escola do Pescador. Hoje, como vocês viram no título, eu vou mostrar para vocês como unir o líder de fluorocarbono na linha de multifilamento. O líder é muito usado na ponta da linha, em uma extensão de um metro, para poder resistir a abrasão com madeiras, pedras e etc. É tudo que estiver no fundo do rio, estruturas. Por isso é usado o líder, para quem não sabe, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui um nó que eu uso. É um nó que nunca tive problema com ele. Funciona 100%, não agarra nos passadores da vara. É bem pequenininho, dá pouco volume e funciona demais, ok? Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro você vai pegar a linha de multifilamento. Eu vou pegar o líder aqui, tá? Você pode unir também com o nylon. Tem gente que usa o nylon como líder. Lembrando que o líder geralmente é mais grosso que a linha que você está usando. Eu estou usando aqui uma multifilamento 0,23 e um líder 0,42, tá? Ou 0,47. Isso vai da preferência de cada pescador. Então vocês veem aí que é mais grosso do que a multifilamento, porque ele é próprio para abrasão, para resistir. Vamos lá. Linha de multifilamento aqui na mão. O líder está caindo aqui. Ele está dando memória aqui, ó. Aí eu faço assim com ele, ó. Recomendo que vocês façam também. Ele já dá menos memória. Fica mais fácil para você manusear. Vamos para essa câmera aqui, ó. Agora. Então aqui, ó. Líder de frio carbono. Linha de multifilamento. Você vai pegar as duas pontas aqui. Vai pôr uma para o lado esquerdo. A outra para o lado direito. Vai fazer isso daqui, ó. Beleza? Ó. E aí o que você faz? Você segura no meio aqui, ó. Vou tentar detalhar bastante para ficar fácil para vocês, ó. Um pouquinho para cá do líder. Um pouquinho para cá da multi. E aí você vai pegar uma delas. A multi, por exemplo. Ou o líder. Tanto faz aí. Se você é direito ou esquerdo. Vai fazer um arco aqui, ó. Ó. Vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Acho que está dando para vocês verem legal aí, certo? E aí você vai dar quatro, cinco, seis voltas dentro das duas linhas aqui. Do arco que você fez, ó. Pegando também o líder. Uma, duas. Essa daqui. Três. Ó. Quatro. Cinco. Eu vou dar seis. Seis. Você dando a volta, você vai puxar o multifilamento. Você vai puxar a ponta dela aqui. Certo? Aqui, ó. Do meu lado direito. E a ponta dela e a parte de trás dela aqui do lado esquerdo, ó. E aí ela vai fechar. Fechou. Fechou. Viu que legal? Beleza. Agora, aqui. O que que aconteceu aqui? A gente amarrou o líder de... A linha de multifilamento no líder de fluorocarbono. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai amarrar o líder na multifilamento da mesma forma, tá? E aí, eu vou puxar mais um pouquinho aqui o líder, tá? Aí eu vou virar aqui, ó. Porque eu só consigo fazer assim pro mesmo lado. Tá? Eu já amarrei a multi no líder. Agora eu vou amarrar o líder na multi. Ok? Fazendo o mesmo esquema, ó. Deixa eu só... Então, a gente faz aquela volta. Fiz a voltinha aqui, tá? Aí a linha de multi sempre aqui por cima, que você tem que passar nas duas. E vamos dar aí as voltas. Uma. Duas. Três. Quatro. Com o líder eu vou dar cinco voltas só. Porque o líder, ele é mais grosso. Então, ele vai ocupar mais espaço. Vai dar mais volume, né? E aí, você faz o mesmo esquema. Puxa a ponta do líder e a parte de baixo. Tá? Deixa eu lubrificar aqui com saliva mesmo, ó. Pra poder correr melhor. Aí você vai puxar, ó. A ponta do líder. Com a parte de baixo aqui. Ó. Até fechar bastante. Esse, esse nó. Deixa eu pegar o alicate aqui, ó. Que aí vai ficar melhor. Alicate aqui, ó. Porque aí você pega a ponta do líder aqui. E puxa, ó. Pode reparar que vai fechar tudo, ó. Fechou bastante. Tá? Ó. Agora você vai fazer a seguinte. Você vai pegar o líder. E a multi. E vai puxar os dois assim. Então, o que vai acontecer? O nó vai fechar. Vai chegar um no outro, ó. Chegou um no outro. Ok? Aí você aperta bastante. Pra ele ficar bem unido. Ó. Tô puxando bastante. Agora eu vou cortar. Bem a pontinha aqui. Bem colada mesmo. Não pode deixar a ponta. Se você deixar a ponta. Essa pontinha vai agarrar. No passador da vara. Tá show? Então tá aqui, ó. Muito firme. Não solta. Muito funcional esse nó. É 100%. Tá? Vou apertar aqui, ó. Vou cortar aqui pra vocês verem. Como é que vai ficar. Cortei a multi. Agora eu vou cortar o líder. Então tá aí, ó. União do multifilamento com o líder de fluorocarbono. Acho que ficou legal. Dá pra vocês verem aí. Show de bola. Então tá aí o programa. Então tá aí o vídeo de como unir o multifilamento com o líder de fluorocarbono. Esse nó aqui, pra mim, é um dos melhores. É o que eu uso. Quero pedir a você que está assistindo Escola do Pescador no YouTube. Pra se inscrever em nosso canal. Marcar o sininho pra você receber uma notificação. Quando postarmos um vídeo novo. É importante marcar o sininho. Senão você não recebe a notificação. Me siga também no Instagram. Está aparecendo aqui agora pra você. Pra você acompanhar as postagens. Tem muita coisa bacana lá. Ok? Aquele abraço. E até o próximo. Valeu! Música Música Legendas por TIAGO ANDERSON